Oi, eu sou a Cristina e esse aqui é o canal do Sol de Barcelona. Hoje eu vou fazer um vlog bem rapidinho com vocês porque eu estou indo de viagem e não vou ter muito tempo para editar e preparar nada especial. E aqui na Praça Catalunha, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa praça, uma das praças principais da cidade. Um dos lugares que sempre está cheio de turistas, cheio de crianças. A grande atração da praça são as pombas. Olhem lá atrás. Essas pombas ficam aqui na praça esperando que os turistas venham dar comida para elas. E aí os turistas ficam aqui se divertindo com as pombas e fazendo fotos e tal. E eu me pergunto, quando você vai na sua cidade, você fica dando comida para as pombas? Ou só quando você vai para a Veneza e Barcelona, Roma, você se diverte com as pombas? Você devia pensar sobre isso. Bom, vamos lá conhecer a praça. Aqui na Praça Catalunha tem duas fontes, dois chafariz. Eles ficam ligados todos os dias e de noite eles ficam todos iluminados. depois do verão eles fizeram assim como se fosse um show de luzes nessa ponte. Então de noite se você quiser vir aqui passear, pode vir porque fica bem bonito. Aqui atrás de mim está o famoso relógio do Banco BBVA, é outra atração daqui da praça. E ali atrás está o famoso corte inglês. A Praça da Catalunha começou a ser construída no século XIX. Quando derrubaram as muralhas que estão lá atrás, vocês estão vendo aqueles prédios lá atrás? Lá passava a muralha. Lá para baixo é o bairro Gótico, a cidade velha. E aqui para cima, onde estava a praça e onde também estava o futuro Passeio de Grácia, não tinha nada. Então justamente o lugar onde foi construída a praça era onde se reuniam os mercados, onde os cavaleiros paravam para se preparar para entrar na cidade e tal. E quando no século XIX resolveram então construir o Echampa, eles pensaram em construir uma praça aqui. Vou mandar mais um pouquinho por essa praça. Você pode ver o que as pessoas estão fazendo. Ali, criança com a pomba. Gente, eu aconselho você a ter muito cuidado quando você estiver aqui nessa praça, porque sempre tem gente pedindo dinheiro e também pode rolar uns abatadores de carteira. Então não se distraia com as pontas. A praça foi reformada para a exposição de 1929 e aqui eles colocaram várias estátuas de estilo grego-romano. Atrás de mim está uma das estátuas que eu mais gosto, que é uma mulher no cavalo segurando uma barca. E do outro lado tem o Hermes, que é o deus do comércio. Eu gosto dessa estátua porque ela representa um pouco a história de Barcelona e conta um pouco a história da fundação de Barcelona. Aqui está o monumento a Francisco Maciá, que foi o presidente da Generalitat antes da Guerra Civil Espanhola. A base representa a história da Cataluña e as escadas invertidas representam a história em construção. Gente, eu vou terminar o vlog por aqui. Esse foi um vlog super rapidinho. Eu estou indo viajar essa semana, então segunda que vem não vai ter vídeo no canal, tá? Porque eu não vou ter tempo de gravar e nem editar. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Adeus!